Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu estou aqui para trazer para vocês uma dica para você que é dono do Playstation 4 É mais uma vez cheio de dica para Playstation 4 aqui no canal da Joinville Games E hoje eu vou te ensinar uma dica de acessibilidade, é isso aí, como você faz para remapear todos os botões do seu controle E é, você pode fazer isso já geralmente dentro dos jogos, os jogos acabam te dando essa opção Você às vezes, sei lá, você gosta de atirar no X em vez de atirar no gatilho, igual a gente fazia antigamente Antigamente o botão de tiro nos jogos de tiro era o X, hoje em dia o gatilho eu acho muito melhor Mas tem gente que prefere atirar no X, sei lá, por qualquer tipo de preferência que seja E geralmente você pode fazer isso dentro dos jogos mesmo, mas existem alguns jogos que acabam não te dando essa opção E o que o Playstation 4 tem, ele tem uma opção para você remapear os controles fora do jogo Então eu remapeio os controles geral, assim, do sistema, mesmo do play Então mesmo que o jogo não te deixe mudar os controles dentro dele, você pode mudar aqui fora Então isso é espetacular e além disso vai ter algumas outras pequenas dicas que eu vou dar aqui hoje Então vamos lá, primeira coisa que a gente sempre tem que fazer, que vocês sabem, é vir aqui na aba de configurações Vocês já estão cansados de ver aqui na Joinville Games E o lugar que a gente vai acessar hoje é esse aqui, ó Acessibilidade, como eu falei ali no começo Entrando aqui a gente tem 222 mil opções A gente tem primeiro aqui, ó, conversão de texto em fala Fala o texto recebido na tela e formais as instruções por voz Se você quiser ouvir o texto, sei lá, o cara, você é cego, você tem problema de visão Ele vai falar para você ao invés de você ler aí o que está escrito, né E aqui, a única coisa é que está como English United States aqui Então é complicado, a gente não tem essa versão aqui para português Mas se você entender inglês, você pode tentar usar essa opção, né Infelizmente o Playstation só dá essa opção em inglês Mas é legal isso aqui, temos zoom aqui, ó, para ampliar a tela, né Então tá vendo ali, ó, o botão do Playstation mais o quadrado Ele dá zoom, vamos ver aqui se funciona, ó, tá vendo, ó Ele dá o zoom e daí eu consigo mexer aqui na tela, vocês estão vendo como é que funciona E para cancelar é só apertar o bolinha, né Eu vou desativar aqui para eu não fazer isso sem querer no meio do jogo, né Então tá aqui, a gente pode inverter as cores também Isso aí, se eu não me engano, é para quem tem algum problema de visão aí Tem daltonismo, esse tipo de coisa Pode ser que ajude, né, quando a gente habilita pode ver que fica um negócio Nossa senhora, até tá doendo o meu olho aqui, que eu tenho o olho normal, né Então acaba dando, tá meio estranho Eu não sei se isso aqui é padaltônico não, hein Mas eu acho que deve funcionar para algum tipo de problema Texto maior, isso aqui é bom também para quem tem algum problema aí de visão, né Não consegue ler direito, tal Se tem um problema de visão de longe Às vezes sua TV é muito pequena, né A gente sabe que hoje em dia as TVs estão caras Então você pode usar isso aqui Texto em negrito também para dar uma destacada na melhor Mesma coisa, alto contraste Pode ver que vai mudar as cores, né Vai deixar bem mais alto contraste, né Como diz o próprio nome Deixa mais forte o contraste entre as cores mais claras e mais escuras, né Fica mais fácil de você enxergar a diferença entre as coisas Isso aqui também é para quem tem problema de visão, né Fica mais nítido Temos também aqui legendas ocultas Mostra as legendas ocultas Também é possível ajustar as configurações para caracteres e legendas, né Isso aqui é para exibir legenda oculta dentro aqui do sistema do Playstation, né Então, sei lá Eu acho que mais ou menos isso aqui Ele ensina um pouco mais o que as coisas fazem Atribuição de botões E isso aqui é o que a gente quer Mas eu vou passar por aqui depois Tem velocidade aqui da rolagem automática Que é a rolagem automática de texto, né Deixa eu ver aqui, ó Tá vendo aqui quando eu abri to legendas ocultas É... não, cadê? Tinha outro lugar que estava rolando o texto Mas é a rolagem de texto Vocês estão entendendo, né Quando o texto fica rolando Você pode acessar aqui, ó Lá em cima tem um exemplo ali, ó Muito lenta Ela rola naquela velocidade Lenta nessa velocidade Normal que é o padrão vem nessa E rápida Ela rola nessa velocidade aí Você que escolhe Isso vai funcionar em todos os sistemas aqui do Playstation E também o intervalo para pressionar os botões, né Normal ou longa que é isso aqui, né Quando eu seguro o botão do Playstation, né Ele vai abrir essa tela aqui, né Então o que vai botar ali É que se eu botar aqui longa Eu vou demorar mais Eu estou segurando o botão Ele demora mais para abrir essa tela, tá Então todas as ações que você for utilizar Quando você tem que segurar o botão Ele vai demorar um pouco mais Você vai ter que segurar o botão um pouco mais, tá Então meio besteira isso aqui Mas está aqui para ajudar também E está aqui Adicionar ao menu rápido Você adiciona essa configuração de acessibilidade ao menu rápido, né Vou até mostrar aqui para vocês Usei aqui E ela vai estar aqui no menu rápido Cadê a acessibilidade Ué Ela não veio aqui para o menu rápido Que estranho Ué Era para ter vindo para cá Mas, pelo visto, não funcionou É Vai entender o Playstation Está ali, ó Ah, tá Não, desculpa É, é, é aqui, ó Desculpa É aqui Está lá embaixo, ó Acessibilidade Eu sou burro Me perdoem Esse que é o menu rápido, né Esse aqui é o menu principal Porque lá é o menu rápido, tá Beleza Entendi Entendi Beleza, está feito Mas agora vamos lá Vamos aqui A atribuição de botões Que esse aqui é o mais importante Do vídeo de hoje Que é isso mesmo Que você, é Já sabe Você vai mudar todos os controles E está aqui, ó É muito simples Você pode redefinir todos Está vendo aqui, ó Você pode transformar o triângulo Aí você pode escolher Eu quero que o triângulo seja o X O bolinha seja o quadrado Está vendo Você vem aqui Mudou Está pronto Legal aqui Está vendo, ó Está vendo como está Uma aura Uma áurea ali, né Uma, sei lá Um brilho No botão Isso quer dizer que ele foi trocado, né E que ele ainda não foi salvo, né Quando você quiser salvar Você precisa vir aqui em confirmar Ok Beleza E quando você entrar de novo aqui Ah, desculpa É que agora o X é o triângulo, né Desculpa Ele vai estar aqui De novo Bonitinho Para mostrar para vocês que foi salvo Está tudo bonitinho E quando você falar em redefinir Né Eu tenho que apertar o triângulo agora Pronto Está aí Voltou tudo normal Então você pode mudar tudo, cara Todos os botões que tem No seu controle do Playstation Até pode ver aqui, ó O L e o R, né Que são os analógicos e tal Quando você clica vai mudar L3 R3 Que são Os que clicam, né Os do analógico Você pode clicar aqui O R2 O L2 O R1 Todos você pode definir Pode botar aqui, ó No lugar do Do L1 Cadê aqui? Não consigo clicar ali Ah, tá É porque Ah, tá Desculpa É que eu não confirmei ainda Aí, agora sim Agora eu consigo mudar Estava no triângulo antes Está vendo? Eu posso botar o L1 Como sendo o X Está vendo? Então toda vez que eu apertar o L1 O L1 vai valer Como o X, sabe? Então, cara Você pode fazer o que você quiser Isso ajuda bastante nos jogos Que você, às vezes, sei lá Tem um controle Que você é mais acostumado E você pode mudar Então tá aí É uma dica extremamente simples E que eu acho que ajuda bastante Em tudo quanto é quesito, né E ainda tem um monte de coisa Aqui nesse menu de acessibilidade É um lugar que a gente realmente Não vem, né Você não vem olhar o que tem aqui Então tá aqui explicado pra vocês Tudo que tem aqui nesse menu E ainda como você faz Pra mudar os botões aí Em qualquer jogo que você quiser Através aqui Do seu Playstation 4 Beleza? Então é isso aí Não mais era isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Por favor, não esqueça de deixar aquele Joinha maroto aqui Pra gente dar a gente na divulgação Deste vídeo Também não esqueça aí De se inscrever no canal E acompanhar os outros vídeos Que a gente posta aqui E também de seguir As nossas redes sociais Pra não perder nenhum conteúdo Aqui do canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também Beijo com bolinha